Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Pensa rápido de novo na área, eu e meu amigo Vitor Machado, tudo certo, Vitor? Tudo certo, sempre um prazer. Então, naquele joguinho que a gente já fez semana passada, vai virar quadro semanal, gostei muito do resultado. E explicando rapidamente o esquema, eu faço 5 perguntas, ele me faz 5 perguntas, respostas rápidas, raciocínios rápidos. Enfim, a gente tem que se virar, não pode ficar enrolando, essa é a graça da bagaça. Enfim, vamos começar com você essa semana, Vitor. Então, vou te dar esse prazer. Boa, então o Petralha encarnou com o empresário do Cittadini, igual ele encarnou com o do Rony, e decidiu que vai vender para o Galo. O Galo te põe 4 opções na mesa, Casares, Otero, de Santo mais o Clayton, ou 3 milhões e meio de euros. Qual que você escolhe? Cara, pelas várias brechas do elenco do Atlético Paranaense, entendendo que precisa de jogador no momento, nem só reforços, mas gente pra preencher espaços, não acreditando que esses jogadores do Galo vão resolver muitos problemas, mas podem ser jogadores que reencontrem o futebol na grana da Baixada, como já aconteceu em outros casos. O Clayton já deu uma resposta, enfim, outros jogadores que você citou aí já tiveram uma resposta, não estão no seu melhor momento. Mas acho que o Atlético pode recuperar. Então, dessa vez, eu fico com os jogadores e não com a grana. O Atlético já lucrou muito nesse começo de ano. Então, fazendo essa pegada de reforço, vou fazer pra você trazer o Evandro, que tá nesse retígio com o Santos, tá, enfim, renova ou não renova, vem pro Atlético, ou dar uma sequência de jogos a um jogador que joga numa posição parecida com o Evandro, que é o Fernando Canezinho. Dar essa sequência pro Canezinho deslanchar. Pensando em toda a filosofia do Atlético de reduzir custo, o Canezinho é um jogador que ele já vem ali por 500 mil reais e não teve uma rodagem de jogo. Então, eu daria espaço pra ele mostrar do que ele sabe e também economizaria os custos do Atlético nesse período delicado de coronavírus. Assuma que o Bambu já tá vendido pro Lille, então ele não é uma resposta pra essa pergunta. Quem que é o próximo jogador do Atlético que sai pra Europa? Que sai pra Europa, tirando o Bambu? Cara, não sei se pra um grande centro, não acredito que nesse primeiro momento seja um grande centro, um grande time, mas vejo pela disparidade da posição e da função no mercado mundial, eu aposto no KELP. Acho que é um lateral potencial, um lateral com características modernas, características compatíveis ao mercado europeu. Tem questões de segurança, mas acho que com sequência da carreira dele, isso vai ser facilmente resolvido. Um jogador com passagem por seleção brasileira de base, então vejo o Kelvin com um potencial muito grande de disputar uma grande liga. Enfim, como eu falei, não sei se um clube de uma primeira praetilena, mas acho que tem toda a condição de ir pro futebol europeu. Hoje a gente está sintonizado e vou fazer uma pergunta sobre as laterais do Atlético pra você. Lateral direita e lateral esquerda. Hoje, as duas posições são o grande problema do Atlético dentro dos 11 jogadores particulares? Não. Pra mim, o maior problema do Atlético, como você já tocou em alguns vídeos, é a falta de um ritmista. Eu acho que o Kelvin, o Adriano e o Márcio Azevedo são três laterais que eles conseguem cuidar dessa função de uma maneira satisfatória, mas a falta de resposta com o ritmista e a falta de resposta com o centroavante são lacunas muito mais preocupantes dentro do elenco do clube do que as laterais, na minha visão. Você é forçado a escolher uma das trocas que foram sondadas pelo Atlético nesse mercado. A primeira é Ferreirinha e Tassiano por Nicão, a segunda é Casares por Cittadini e a terceira é Clayson Camacho e Pedro Henrique por Nicão. Qual que você escolhe? Ferreirinha e Tassiano por Nicão. Acho que o Nicão hoje é uma cara de protagonista desse time do Atlético, um jogador que tem uma história, é um ídolo, mas vejo um jogador que entrega uma quantidade X de futebol, dá uma resposta X, talvez até maior que o do Cittadini, mas vejo os nomes envolvidos, Tassiano e Ferreirinha, podendo dar uma resposta, talvez em um prazo um pouquinho maior, maior do que o Nicão dá hoje. Tassiano é um jogador de meio campo muito inteligente, um jogador que preenche muito bem os espaços, é um jogador que infiltra muito bem, tem uma boa chegada na área, tem um bom passe, melhor até que do Eric, por exemplo, para fazer uma dupla com o Cittadini, e vejo o Ferreirinha, um jogador muito habilidoso, podendo ser um ponta. Então você mataria a saída do Nicão com o Ferreirinha, ainda tentaria mais uma solução do seu meio campo com o Tassiano. Então vejo essa troca a mais concebível na minha cabeça. Gostaria que o Nicão e o Cittadini permanecessem, são duas referências, são dois jogadores muito fortes nesse time, mas entre as possíveis trocas, eu faria essa. Pedrinho, pensando agora no futebol mundial, numa tendência de uma dupla de ataque, um jogador sempre flutuando mais, merece mais chance de Dorival Jutruna? Pode ser uma solução para uma escassez criativa desse time principal nesse início de ano? Com certeza. Na minha visão, qualquer jogador que dá uma resposta interessante no Paranaense merece uma minutagem e merece uma gama de chances dentro do elenco principal. O grande problema é que dentro do esquema natural do jogo cap que foi implementado nos últimos anos, o Pedrinho não tem um espaço natural. Ele não rende bem como esse homem 100% isolado. Ele também não rende de maneira ideal como o atacante de lado de campo, Alan Carlos Eduardo, Rony, Nicão. Então ele com certeza merece uma minutagem, mas eu também tomaria muito cuidado para não queimar ele jogando ele numa posição que não é a forte dele. Então ele merece essa minutagem e ele também merece que o Dorival Júnior pense com bastante carinho sobre rever alguns conceitos e adaptar alguns posicionamentos táticos, permitindo que ele exerça a melhor função dele, que é jogar colado no segundo homem, muito em linha com o que o Bruno Henrique acaba fazendo com o Gabigol no Flamengo e diversos outros exemplos no futebol brasileiro. Eu li o regulamento, a gente pode estender um pouquinho essa nossa discussão, conversei aqui com os donos do Três Pontos, famoso eu, que a gente sempre fala da Atalanta. Nessa parada para a Copa, eu estou estudando vários times e um deles é a Atalanta, de Bergamo, não estou comparando tamanho, enfim, estou comparando como a Atalanta joga. E você tem na frente um jogador que foi muito contestado ao longo de toda a carreira, no próprio futebol italiano, voltou em jogando muita bola, uma referência técnica, que é o Papu. Você vê o Pedrinho podendo fazer essa função do Papu Gomes, de ser um cara com total liberdade de ir na direita, voltar a criar, marcar, ser um jogador que, na teoria, é o último homem do time da Atalanta, que reveza ali com o Lichit, mas o Papu por, enfim, carreiras que se comportam como esse atacante do time da Atalanta, mas com muita liberdade. Você vê o Pedrinho fazendo a função, porque eu enxergo muito assim. Vejo, só que também tem todo o contexto de tática da Atalanta por trás que possibilita com que ele tenha essa liberdade e essa pouca pressão, essa pouca responsabilidade defensiva. Então você tem três zagueiros, é uma retaguarda mais reforçada, você tem alas que vão e voltam muito intensamente, e você tem esse papel do ritmista no... Não é fala City, estou esquecendo agora. Mas... Passa a lite. Passa a lite, isso. O contexto inteiro tático da Atalanta permite um jogador com tanta liberdade. Então, se você botar ele no contexto atual do Atlético e na formação atual do Atlético com esse tipo de liberdade, eu creio que possa ter um desequilíbrio tático tanto na pressão pós-perda que o jogo cap propõe, quanto na criação de situações desfavoráveis numericamente no campo. Então, acho que faz sentido, mas tem que tomar muito cuidado em botar um papel que existe muito num esquema tático definido e simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na situação atual do Atlético. Exige toda uma revisão tática. Então você sugere esse esquema tático da Atalanta, que eu sei que você sugere, das conversas que a gente já teve para o Atlético. Você acha que encaixa? Estou levantando a bola para você agora. Boa. Eu acho que encaixa muito pela qualidade dos jogadores que a gente tem no elenco. Eu acredito que três zagueiros ali, o Aguilar, o Bambu e o Thiago Heleno, poderia ser uma boa retaguarda e poderia dar mais criatividade e liberdade para os alas subirem e descerem com um respaldo atrás. Você pega o gol que a gente toma contra o Paulo Colo, é uma subida que existe do Márcio Azevedo que não tem uma contrapartida. Então, se você libera os alas com mais liberdade jogando eles do lado do campo e também deixando esses três zagueiros atrás, você corre menos risco defensivo. E você também tem a possibilidade de ter um Pedrinho numa posição do Papu. Então, eu defendo fortemente. Eu acho uma alternativa muito interessante dada soluções existentes dentro do elenco do Atlético. Beleza. Pode ir aí. E nesse papo de tática, técnico, qual você acha que seria uma saída que faria o Dorival pedir a conta, que mais deixaria ele bravo? Uma saída que mais deixaria ele bravo? Cara, eu tenho um palpite que eu sei que deixaria o Dorival muito bravo, mas não seria o nome que eu vou falar. O nome que deixaria o Dorival bravo seria o Sérgio Marquinhos Gabriel, o famoso queridinho Gabriel, como já foi chamado em outros clubes. Mas acho que do Santos, cara, o Santos é uma referência ali. É um cara que dá uma segurança muito grande, está machucado, enfim, vai voltar, mas a gente sabe quanto o Santos entrega. Ter um goleiro nesse momento vulnerável, que eu acho que o momento de reformulação do Atlético é um momento vulnerável. Ter um goleiro do nível do Santos te dá uma segurança muito grande para você seguir um trabalho. E você não ter uma referência técnica, para uma referência que te dá um suporte, ainda mais pensando na perda de mais um zagueiro, como é a questão do Bambu. Bambu, estou no clima Big Brother aqui. Acho que a saída do Santos deixaria o Dorival bastante irritado com esse OBS do Marquinhos Gabriel. E falando, em reformulação, a gente está com o calendário de 2020 do futebol, a gente não sabe o que vai acontecer. Acho que nem as grandes autoridades da CBF, enfim, do mundo do futebol, da FIFA, entendem como vai ser esse resto de ano do futebol por causa do coronavírus, enfim. A tendência é que os campeonatos sejam reduzidos. A gente não sabe se vai ter o fim do Paranense, a gente não sabe como vai ser a disputa no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas a tendência é que sejam campeonatos de tiro curto. A partir desse tiro curto, você acha que facilita essa reformulação do Atlético porque existem vários OBS, vai existir uma calma ou pode atrapalhar mais ainda a reformulação do Atlético? Eu acredito que tudo que possa ser usado como justificativa e como muleta tira a pressão da pura performance do Atlético. Então, por exemplo, a gente vai pegar um jogo muito difícil em Cochabamba com uma nova pré-temporada. Então, você teve uma pré-temporada e agora você tem uma quebra grande e os jogadores naturalmente vão ter uma falta de ritmo. Eu acredito que vai ser um jogo muito próximo daquele do Tolima. Então, existem muletas que vão ser mais fáceis e vai dar mais calma para o trabalho do Dorival. Isso eu não tenho dúvida. mas também tem o risco de por serem competições de tiro curto e por lesões ou por opções táticas a gente tem que colocar garotos como Jajá e Pedrinho em posições de alta pressão da gente também acabar gerando uma queima desses jogadores porque todo jogo vai ser final. É o que a gente discutiu já em algum dos vídeos que a gente já fez. Então, eu acredito que vai dar mais calma mas ao mesmo tempo bota mais pressão para que essas joias apresentem um resultado a curto prazo. As soluções são cobradas individualmente de uma maneira mais forte mas o contexto do clube e do time e do elenco é cobrado de uma maneira mais branda na minha visão. E agora você mencionou esse negócio do calendário e eu acho que na minha opinião é a pergunta mais difícil que eu trago aqui hoje imagina que deu a louca na CBF vão manter todos os estaduais e foi decidido que times que foram para as oitavas de finais da Libertadores não participam da Copa do Brasil nesse ano. O Atlético tem um jogo contra o Jorge Wilstermann em casa para definir se ou passa em primeiro ou não vai para a Copa do Brasil. Você perde o jogo para ir para a Copa do Brasil nesse cenário? Não perco eu prefiro permanecer na Libertadores por uma parada que eu já falei um conceito que eu falei até recentemente no vídeo. Eu acho que conquistas boas campanhas enfim não acontecem só por causa de um ano acontecem numa constância. Então para o Atlético voltar a fazer uma campanha de protagonista na Libertadores como foi de 2005 eu acho que permanecer disputar grandes noites disputar mata-mata enfrentar grandes times mesmo não se classificando vai dar uma casca para os jogadores que permanecerem por uma galera que a gente sabe que faz parte de um novo ciclo no Atlético então nomes como você falou Jajá e Pedrinho então acho que quanto mais o Atlético tiver dificuldades na Taça Libertadores da América que para mim acho que é a futura obsessão de título do Atlético é o que falta para consolidar o Atlético como uma das grandes forças da América recentemente nesses últimos anos eu não abriria mão de disputar a Libertadores para jogar a Copa do Brasil entendi direito a pergunta era isso mesmo? Não sim eu acho que tem um hipotético que a gente está pensando que todos os outros times que estão indo para as oitavas de final da Libertadores não estariam na Copa do Brasil então a gente está falando de uma Copa do Brasil sem Flamengo Grêmio Palmeiras é uma Copa do Brasil com o mesmo patamar financeiro com a mesma chance de levar para a Libertadores mas com uma competição menos acirrada com menos qualidade dos times Não, entendi mas mesmo assim então eu entendi direitinho mesmo assim eu acho que a permanência na Libertadores é o que eu escolheria pelo fato de enfim da casca da vivência da mais vezes o torcedor lá do Peru o torcedor da Colômbia o torcedor do Equador vendo a marca Atlético Paranaense vendo a camisa Atlético Paranaense o torcedor do River do Boca do Atlético Nacional enfrentando o Atlético Paranaense e mesmo com time inferior que das últimas temporadas vai oferecer dificuldade e essa enfim a camisa Atlético Paranaense ganharia um peso maior ainda na América do Sul que eu acho que é esse próximo passo Atlético se consolidou muito bem no futebol nacional agora é uma luta internacional então vejo enfim minha opinião você pode discordar aqui nos comentários fica à vontade você pode discordar mas se eu permaneceria na Libertadores para terminar acho que é a minha última pergunta se eu não estou enganado a gente já falou de Pedrinho já trouxe o nome do Pedrinho aqui estou trazendo outro nome Vitinho você acha que já é jogador já é uma peça importante no elenco pode tornar uma referência técnica que é um jogador muito importante no elenco do Atlético ou já deu ruim como fala a língua da internet já forcou o Vitinho para mim é um caso muito interessante porque ele é um jogador que ao mesmo tempo é inconstante durante a partida ele tem partidas e momentos da partida com mais intensidade e menos intensidade já se mostrou ser um jogador decisivo em alguns momentos então ele o gol contra o Internacional na Arena da Baixada no primeiro turno mesmo para o time reserva do Inter o gol que ele faz no Mineirão também no fim do jogo ele é um jogador que ele não tem uma constância muito grande de atuações mas ele já provou vez e vez de novo ele tem uma capacidade de decidir jogo e de tirar coelhos da cartola então ele é uma opção muito interessante para colocar no segundo tempo na minha visão ele ainda não tem cancha para ser um titular absoluto mas ele vem respondendo bem tirando aquele jogo o bisonho contra o Ceará que ele foi expulso no começo do segundo tempo e mudou toda a dinâmica do jogo mas é um jogador decisivo e no futebol e no elenco do Atlético que perde grandes referências de tirarem coelhos da cartola cada vez mais é importante ter um jogador que é capaz de criar mágica e decidir o jogo num piscado de olhos então eu acredito que ele tem seu espaço que ele ainda vai ser bem importante no elenco Acabou por aí também né Vitão? Acabou por aqui Então é isso rapaziada mais um Pensa Rápido espero que vocês estejam gostando semana que vem tem de novo marca aí na sua agenda na sua quarta-feira a gente já sabe que tem esse quadro torcer para o futebol voltar mais rápido possível enquanto não volta se protejam tá em casa né Vitão? tá se cuidando 100% em casa Então fique em casa que é a coisa mais importante que você possa fazer nesse momento se tiver que trabalhar enfim se proteja é isso tamo junto é nóis